Eu quero fazer o meu segundo furo. Gente, ela tá indo embora, eu tô correndo atrás dela. Eu quero o cartão de algum dos dois pra ser livre e conseguir elaborar as coisas com o meu cartão. Meu Deus! Vou entrar na loja mais cara do shopping. Galera, hoje a Ju vai ter 18 anos. Olha só, ela já tá aqui bebendo a água como se fosse uma rainha, né Ju? Água perrier. Gente, pra quem não sabe, isso foi uma brincadeira da série dela. E hoje a Ju, ela vai ter 18 anos, vai ser maior de idade, né? Vai tomar suas decisões. Decisões próprias, né Stephanie? E hoje a Stephanie, que é maior de idade. Rafa, que é maior de idade. E eu? Vamos ensinar ela a fazer coisas de pessoas de maior idade. E ela vai poder ser livre. Ju, você vai poder. Aê! Bom, a gente viu que ela não sabe aproveitar a liberdade. A primeira coisa que ela fez foi correr. Correr com o copo na mão. Mas enfim, ela tem 18 anos hoje, então as decisões são 10. Eu quero fazer muitas coisas, gente, que eu precisaria da autorização da minha mãe. A Rafa hoje vai ser minha mãe, então eu vou ter que autorizar, porque ela é minha irmã, ela pode. Não, hoje você é adulta. Se eu quiser fazer... Hoje eu vou ser pronta. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou chegar pra mulher e falar, não moça, hoje eu tenho 18 anos. E se precisar... Ela vai deixar magicamente. E se precisar, a minha irmã é minha responsável legal. É, é isso aí. É isso. E minha mãe hoje falou assim, Rafa, toma conta da Ju, porque eu vou sair e só chego a noite. É. Ou seja... Ou seja, a Rosane chega em casa, Ju tá cheia de tatuagem, vários piscos. De vários piscos. Será que a Ju vai querer fazer uma coisa assim? Eu vou, eu vou querer fazer o segundo furo nas duas orelhas. Só tem um furo? Eu só tenho um. Ele tá sem brinco porque eu tirei pra dormir, mas eu não tô com o tempo de brinco. Ah, entendi. Ah, entendi. Mas olha só, sabe o que eu acho? Eu tenho três furos, entendeu? Eu tenho três. Então, eu sempre falo que eu vou fazer o outro aqui e mais um aqui. Ah, ela tem dois em uma orelha e um em uma só. Ah, tá. Eu quero três em casa. E a Rafa? Eu só tenho um. Bom, eu quero fazer meu primeiro furo, a Stephanie quer fazer o segundo. Você quer fazer o segundo? Eu tô brincando, eu quero o outro. Bom, gente, você já vai deixando muito like nesse vídeo. Qual que é a nossa meta de like, Ju? Ju, tu manda. A nossa meta de likes é 100 mil likes, porque eu tenho 18 anos e você tem que me obedecer. Caraca, vou deixar o like agora, já fiquei aqui com medo. É isso aí, gente, deixa muito like, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva. Chama todo mundo pra se inscrever, né, Felipe? É isso aí, pega o telefone da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, de todo mundo e pede ajuda pra gente bater logo 15 milhões de inscritos, né, Cefa? Se inscreve, que eu tô mandando. Caraca, hoje a Ju tá mandando. A primeira coisa que eu falo quando você faz 18 anos é o que, Rafa? É, agora você pode ser preso. Caraca, agora você pode ser preso. Você pode ser preso, Ju. Então pense bem. Cuidado com as coisas que você fala. Poxa vida, meu plano era entrar no closet e roubar tudo dela, agora posso ser preso. Então não pode mais. Mas eu acho que uma coisa muito importante quando a pessoa faz 18 anos é dirigir. E hoje nós vamos ensinar a Ju é dirigir. Eu sempre falo que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu fizer 18 anos vai ser tirar minha carteira de motorista, né, tirar minha mobilização e já vou comprar meu carro pra ser livre. Tipo assim, quero ir no shopping, não preciso pedir um Uber ou que minha mãe me leve. Tenho o meu próprio carro. Então sonhar mais um sonho. Possível. Vamos ensinar a Ju é dirigir. Vamos ensinar a Ju é dirigir. E não só um veículo, mas sim dois. Dois. O primeiro carro e depois a moto. Stephanie? Uh! Tá muito errado. E acho que todo mundo no carro comigo. Aê! Vamos lá ensinar? Bora. Bora. Vai ser com o seu carro, tá? Não, não. Não, não, não tô sentada. Não, aí... Não, mas ela vai sentar no banco mesmo? Ela tem que aprender a dirigir. No banco da... É porque ela tem que dirigir. Vamos lá. Depois de 18 anos você já pode ser preso. É verdade. Bom, gente, nós já estamos aqui com a Ju dentro do carro. Ela tá no banco do motorista. E uma coisa que ela já fez errada é que ela não botou um cinto de segurança. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. E outra coisa, o motorista é responsável por todos que estão no carro. Então você tem que olhar pra ver se todos estão com o cinto também. Tem que ser responsável. Agora você é mais... Meu Deus, meu Deus. Não dá nem um pouco de responsabilidade, Ju. A buzina só pode ser usada em caso de alerta. Não é isso? Eita, ela tá mexendo nos botões, Felipe. Mostra os botões pra ela. Como que funciona, vai. Olha só. Esse botão aqui é pra falar no telefone. Que não é uma coisa que deve fazer no... Não é mesmo, Felipe? Esse botão aqui é ok. Deu alguma coisa errada, eu boto ok. Ok. Ah, meu Deus. É mentira, eu tô fazendo errado. Tá ensinando errado pra ela. Gente, a chave tá aqui com a gente, né? A gente não vai botar a chave, obviamente, no carro, porque ela não... E pra dar seta. Isso. Ela sabe dar seta. É porque eu vejo muito a roupa dos setas. Essa daqui é pra esse lado aqui, né? Essa daqui é pra esse lado. Ah, é. Isso aqui é quando estiver chovendo. Você liga isso aqui, ó. Vai ficar... Isso aí, quando você for chamar suas amigas, você faz... Não, é porque a Rafa e o Luís, eles são muito apressados. Toda vez que eles estão esperando lá fora, eles ficam... Mas você não pode pegar esse mau exemplo. É. Verdade. É, verdade. E aqui, ó, nas marchas, aqui. Esse carro aqui, gente, é automático, então não tem aqueles, né? Aquela monte de botão. Mas aqui... Botão? É, daqueles... Não tem que passar a marcha. Aqui, né? Não tem que passar a marcha. Aqui também é o freio de mão. É, não tem freio de mão, pelo amor de Deus. Eu acho que a Ju, ela sabe mais do que você, amor. Pra ligar a rádio. Aí, ó, aqui, D, o carro vai pra frente. Vai pra frente. O R, vai pra trás. O N é neutro. O carro tá parado aqui, porque é P de parque de estacionar. E ela sabe! O N é neutro. Bom, gente, então ela já tá craque aqui no carro, né? Infelizmente, ela ainda não tem os oito pra poder dirigir. Então a gente não vai... É, é, porque vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim. Não, não pode, não pode, não pode. Felipe, acho melhor você ir na garupa dela, entendeu? Bom, Ju, então, ó, você tem que tentar aqui. Gente, isso é muito difícil. E eu vou ensinar, eu vou ensinar, ó. Calma, calma. Sai, eu vou acelerar, hein? Aqui buzina, aqui liga a seta, aqui freia. Esse daqui é o freio dianteiro, esse é o freio traseiro. Como assim? Você tem que frear da frente e atrás? É, se você frear muito atrás, a moto derrapa. Então tá em alta velocidade, freou atrás, ela derrapa. Então você tem que sempre frear na frente? Depende, não, tem que ser equilibrado. Esse daqui acelera. Aqui acelera, girou, acelera. Ah, é. E ela acelera muito. Ela acelera muito, Ju. Então tem que ter cuidado. Eu vou na sua garota. Eu tô com medo. Vai. Isso, isso. Não, nem a mão que tá aqui. Equilibra, equilibra. Equilibra, equilibra. Só gira a minha mão. Só gira a mão dela. Vai, gira você devagarzinho, vai. Devagarzinho, controla, controla. Bem devagar, bem devagar. Gente, ela tá indo, Estéphane. Vou sair, vou sair, calma. Cuidado. Ai, ele quase caiu. Eu esqueci que esse negócio aqui fica outra moto. Isso, isso, cuidado. Nossa, ela tá indo direitinho. Gente, por quê? Eu não consigo, não sabe fazer isso, Estéphane. Ai, meu Deus, siga. O carro da Estéphane. Tá correndo risco. Meu Deus! Gente, ela conseguiu. Ela é muito boa. Nossa, ela foi embora, Felipe. Gente, ela tá indo embora. Eu tô correndo atrás dela. Aê, Ju. Agora volta. Ela buzinou também. Gente, ela tá vindo agora. Olha lá, ela tá vindo, ó. Super de boa. Já aprendeu. Tá até acelerando. Tá acelerando demais. Vamos lá ver, gente, o que a Ju achou de dirigir essa moto. Ela já até estacionou. Ju, conta pra gente o que você achou. Gente, foi super legal. Uma adrenalina, assim, no início. Mas depois você se acostuma. Foi muito divertido. Vou até estacionar ela. Olha o negócio, hein. O freio tá aí. Como é que eu não descanso disso? Ai, meu Deus, tô nervosa. Cuidado que a luz tá bem ali na frente. Não, ainda não tenho coragem. Olha, ela freou, gente. Ela tá muito boa. Olha, ela desligou. Mano, tá muito feliz. Gostou? Amei. Essa motinha é super legal. E você só andava nessa aqui, né? Pois é, foi uma boa soitão. Porque o Luiz, ele também tinha um ciúmes dessa daqui. Aí depois ele comprou essa. Agora ele tá começando a liberar o pessoal pra andar nessa daqui, né? Mas eu amei, gente. Achei que ia ser pior. Foi super fácil. Então eu gostei muito. E agora eu quero fazer o meu segundo furo. Galera, acabamos de chegar aqui no shopping. A Ju trocou de roupa. Colocou uma roupa de 18 anos, né, Ju? Estilosa. Isso aí, gente. Eu tô muito nervosa, eu já fiz o terceiro furo, mas ele fechou há muito tempo. Foi uma dorzinha de leve. Na verdade eu nem senti nada pra fazer, mas eu tô nervosa. E agora ela vai fazer outro furo, né? Outros dois. Outros dois não, eu só vou fazer um aqui, ó. Em uma sorelha. Não, tem que botar um de cada. É, um de cada, pô. Não, por quê? Eu só dei o três. Tô nervosa. Stephanie vai fazer também? Não, não. Se for pistola, tu faz? Ah, vou pensar. Não, não quero te dar. Se for pistola, eu pago pra Stephanie fazer com a Ju. Eita, mas quem tem 18 anos... Ah, mas a Stephanie também tem, né? É, então hoje tem 18 anos, então vamos lá. E o que mais você vai querer fazer no shopping? Eu quero cartão de algum dos dois pra ser livre e conseguir elaborar as coisas com o meu cartão. Meu Deus! Vou entrar na loja mais cara do shopping e vou comprar alguma coisa. Você já não tem o seu próprio cartão, Ju? Tem, mas meu cartão não passa coisas muito caras. Galera, a gente tentou fazer, só que a moça falou que eu precisava do responsável, mãe ou pai. Então a Rafa não tinha como. É, gente, se ela fosse maior de idade, se ela realmente tivesse 18 anos, ela poderia. Mas agora eu quero cartão da Rafa. Comprar você pode, pelo menos. Comprar eu posso, pelo menos. Vamos lá, fazer as compras da Ju. Bora! Gente, a Ju já fez a sua primeira compra, né, Ju? Olha só! Isso aí, primeira. Comprei aqui na Sephora. Olha, gente, olha só que riqueza. Tudo com o cartão da Rafa, né? Mas ó, da marca da Rihanna, gente. Isso aí, também tem um pó que o meu já tinha acabado. Muito feliz, vamos? Gente, tô vendo aqui blusinhas agora. Blusinhas com brilho, que eu já tenho essa aqui, inclusive. Ó, essa daqui é de Friends, não levaria. Vamos ver o que mais tem. Tá pegando várias coisas. Peguei, ó, anel também. Tá aqui no meu dedo. Peguei um topzinho de malhar. Um topzinho de malhar. Bonito, bonito. Eu gostei. Olha só, gente, nós estamos saindo do shopping. E eu dei a louca no shopping. Amei minhas comprinhas. Tô muito feliz. E agora, não acabou o meu dia. Eu ordeno que quando a gente chega em casa, a gente compra alguma coisa pra comer porque eu tô com muita fome. Boa, boa. Eita, ela tem 18 anos e eu acho que ela então pode pagar, né? Boa. Né? Ela paga, né? Já paga com 18 anos. Já paga, não paga, gente? O que eu ia falar é que quando ela tiver realmente 18 anos, ela não vai sair comprando assim porque ela vai ter contas pra pagar. A Rafa com 18 anos não pagava conta, a Rafa morava nas casas dos meus pais. Pagava sim. Pagava conta, que quando a conta fazia muito cara, meu pai já falava assim, ó, eu tô usando muito ar-condicionado, paga metade da conta. Responsabilidade. Bom, galera, já chegamos aqui em casa e a Ju tá super feliz ali com as compras, né, Ju? Eu pedi a minha própria comida, então eu tô muito emocionada, gente. Que agora você tem 18 anos, então você pede a sua própria comida, né? E ela tava falando também que não tem horário pra dormir hoje, pra ficar em ligação com os amigos, não é isso, Ju? É, gente, também não tem horário pra dormir. Eu acho que como eu tenho 18 anos, eu nem devia ir pra escola também, né, ter aula, porque eu tenho 18 anos, eu não estudo mais. Porém amanhã essa brincadeira acaba, então... Ah, não vai acabar. Essa brincadeira acaba hoje, né, Felipe? Agora, infelizmente, porque o vídeo está chegando ao fim. É isso aí, galera, esse vídeo chegou ao fim, mas se você gostou muito dele, capricha no like, deixa muito like, bate a nossa meta de... 100 mil likes, então capricha no like, a Ju hoje ficou como que uma adulta. Adulta, gente, olha os anéis que eu ganhei. Ela até comprou esses anéis. Fez compras de adultos, né? É, foi um cartão, né, então, no caso, ela ganhou. Bom, gente, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, a gente faz, porque hoje a Ju virou adulta por um dia. É, e se vocês quiserem também que a gente vire criança por um dia e a Ju seja adulta e ela cumprir tudo pra gente, seria uma boa ideia. Seria ótimo, hein? Ou então a Stephanie, a Stephanie, ela pode falar assim. Ai, Stephanie. Não, pra comprar coisas, não. Ela podia comprar uma viagem pra gente pra Cancun, por exemplo. Não, pra comprar nada. Capricha no like, deixa muito like e também se inscreve no canal. É isso aí, pega o telefone da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, do seu amigo e fala... Calma aí, rapidinho, vou me inscrever pra eles baterem, hein? 15 milhões de inscritos, então se inscreve pra ajudar a gente a chegar logo nessa marca. É isso aí, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tem vontade de ter logo maior de idade. Manda pra ele. É, boa, Ju, boa. Manda aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!